Até aí, tudo bem, né? Então, vamos fazer agora o seguinte. Antes de nós fazermos a quarta lição, nós vamos fazer a primeira, terminou aqui, nós já passamos para a segunda, terminou aqui, nós passamos para a terceira e paramos aqui, tá? Aí depois nós vamos fazer a quarta lição. Até aí, Daniel, está dando para você entender alguma dúvida? É tranquilo, né? Não tem muita dificuldade, não, né? Então, vamos lá, nós vamos fazer como eu falei, tá? Olha lá, um, dois, três. Perdão, perdão. São quatro que antes, né? Isso, você fez quatro? Eu estou com um joão. Tá, você fez quatro. Então, vamos de novo, a gente começa de novo. Reservou, tá? A primeira lição, então, novamente. Um, dois, três, quatro. Tá, não tem problema, vamos lá. Deixa o peito do lado. Tá, fica à vontade, tá? Então, vamos aqui do início, no nó, tá? Dó, três, quatro. Dó, ó, três, quatro, quatro, dó. Entendeu? Para tomar a cabeça do lado do peito. Não, não tem problema. A gente refece isso aí, não tem problema, não. Bom? Ó, um, dois, três, quatro. Dó. Dó, ó. Ó, essa aqui é de três tempos, né? Então você faz, dó, um, 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 dois, três. Tá? Vamos fazer a terceira então?